E aí, como que foi fazer um filme do Porta? Porque é um outro tipo de formato, né? Não, fazer um filme é muito maneiro. Assim, o filme do Porta ficou muito aquém do que a gente gostaria de fazer, porque... Não teve a mesma liberdade? Não teve, tudo é nosso. Mas assim, eu acho que o equívoco naquele momento de fazer um filme do Porta é porque a gente estava muito hypado e queriam muito que a gente fizesse um filme do Porta. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então a gente fez muito, vamos fazer. E aí, baixou tudo na gente, que foi o erro que a gente pensou. Vamos fazer um roteiro? Vamos. E aí, a primeira ideia de filme do Porta era um filme com esquetes mais longas. Era tipo um Relato Selvagens, aquele filme argentino que eu acho incrível. Quando eu assisti Relato Selvagens, eu falei assim, puta, o filme do Porta era para ser isso. Fiquei pensando, né? E a gente fez um roteiro que era um roteiro de esquetes longas. Cada esquete ia ter meia hora. Eram curtas... Eram curtas dentro de um longa. Dentro de um longa, exatamente. E a gente achou muito engraçado. Estava muito bom. Eu lembro até hoje desses curtas. E o Ian é puto comigo, o Fábio. Eu falo assim, porra, vamos fazer, vamos fazer. Eles não querem mais fazer. Eu fico com vontade de fazer, mas não rolou ainda. Mas eu acho que um dia vai rolar. E aí, a gente pensou em fazer esse filme e estava decidido. Vamos fazer esse filme. E a gente foi fazer uma leitura do filme. Fazer a leitura do filme é quando você reúne todo o elenco e todo mundo lê o filme, as suas partes, e a gente vê. A primeira leitura foi muito boa. A segunda leitura... A segunda leitura nunca é tão boa quanto a primeira. Mas a segunda leitura também não foi boa. Aliás, a primeira foi muito boa, a segunda não foi boa. E aí a gente ficou inseguro. A gente falou assim, puta, não sei, será? Vamos fazer o filme, vamos fazer o filme assim. Não sei, será que essa leitura foi boa, não foi? E a gente ficou tão inseguro com essa coisa de fazer filmes de esquete porque diziam pra gente que fazer filmes de esquete não dá muito público. O público não gosta de filmes de esquete. E a gente ficou, puta, então não vamos fazer. E a gente fez um outro filme, aí sim uma história, só que a gente fez isso mais... Pra aproveitar o momento. Pra aproveitar o momento e foi mais atabalhoado do que a gente queria. E aí o filme cumpriu o papel dele, a gente botou o filme na praça, mas o filme não foi tão bom quanto a gente gostaria. O que é um filme, bem, é bilheteria, é estar em mais salas? Cara, posso falar? Acho que pra gente no Porta, o que importa não é bilheteria, não é o número de salas, não é nem crítica. O que importa é a gente rir. E a gente viu o filme e falou assim, puta, não ficou como a gente queria. Mas não tinha o que fazer. Tá pronto. É, a gente no Porta, pra você ter uma ideia, a gente tem essa reunião de roteiro toda sexta-feira, e esses roteiros são escolhidos, são lidos, às vezes são mexidos, são lidos novamente, são aprovados, depois de aprovados eles vão pra produção, chega na produção, ele vai pra produção, na produção ele é filmado, ele é filmado no set, no set ainda tem gente nossa lá, eu posso estar lá, Fábio, Greg, e a gente às vezes mexe alguma coisa no roteiro ainda, enquanto tá fazendo, o vídeo fica pronto, depois de pronto, vem pra nós, a gente aprova o vídeo ou reprova, já aconteceu várias vezes. Prontinho, vocês reprovarem? Reprovamos o vídeo, várias vezes. Editado tudo? Editado tudo, porque se a gente acha que não tá bom, não vai pro ar, porque a gente tem esse capricho, a gente quer que seja muito foda, e já teve vídeo nosso que foi direto pra lá, tá no lixo, pronto. E o filme, não dá pra fazer isso, porque você tem prazo, não depende só de você, não é o meu canal de YouTube, que eu tenho uma frente, que eu falo, ah não, eu não quero esse, eu vou botar outro. Era um filme. Era um planejamento de lançamento. Então a gente botou esse filme no ar, e a gente falou, bom, é igual aquele ditado budista, o que não tem, o que não é, todo problema tem uma solução, se não tem solução, não é um problema. Então não tinha solução, deixou de ser um problema, a gente botou o filme no cinema, e não era o filme exatamente que a gente queria, mas é um filme. Da hora, imagino que você já, primeiro. E ele não é um filme nota 10, como a gente queria, mas também não é um filme nota 5, entendeu? Ele é um filme nota 7, mas a gente queria, óbvio, fazer um filme nota 10. Sempre que é o máximo do máximo. Exatamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.